Viva está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Hugo Soares, acaba de ser eleito líder parlamentar do PSD, é um cargo que de resto repete. Eu sou a Susana Madureira Martins, comigo está a jornalista do Público, Helena Pereira, bem-vindo. Vai ser um dos pontos de lança das negociações entre a nova maioria e as oposições. Vai ser o Polícia Bom ou o Polícia Mal? Muito obrigado pelo convite, eu queria agradecer à Rádio Renascença, que de resto comemora por estes dias o seu aniversário e cumprimentar também o público e agradecer o convite. Eu creio que mais do que o Polícia Bom ou o Polícia Mal, nós devemos ser os construtores de pontos de diálogo, um diálogo que deve ser um diálogo construtivo, com um único objetivo, que é encontrar as soluções para os problemas das vidas das pessoas. Eu creio, tenho dito sinceramente, que o debate político e o espaço mediático tem sido muito ocupado com questões que dizem muito pouco à vida das pessoas. Nós, políticos se quiser, comentadores políticos, jornalistas já agora, temos feito muita discussão à volta de como é que se pode ou não pode garantir a estabilidade política. E eu acho que muito mais importante do que fazer essa discussão é saber que propostas, que medidas concretas resolvem a vida das pessoas. Porque no final do dia, as portuguesas e os portugueses não estão muito interessados em saber se o Governo, se o PSD, aprovou um médico de família para cada português com o apoio do Partido Socialista da Iniciativa Liberal ou do Chega. Que era esse problema resolvido. E esta semana foi eleito Presidente do Grupo Parlamentar. Já sabe quais são as primeiras iniciativas que o Grupo Parlamentar vai apresentar? Quais são as prioridades, então, para o seu Grupo Parlamentar? O Grupo Parlamentar do PSD apresentará e dará acordo também às iniciativas legislativas que, de resto, devem concretizar o Programa de Governo. Nós, o Programa de Governo foi, começava, apresentado hoje mesmo, é discutido amanhã e sexta-feira e, a partir daí, inicia-se efetivamente a governação. E é evidente que as questões que estão ligadas ao Estado Social e à proteção do Estado Social, se quiser, tem a ver com aquilo que o Estado deve mesmo proporcionar aos cidadãos. Na escola pública, na saúde, na habitação, que são setores absolutamente em crise. Todas as questões ligadas à fiscalidade. Porque é outra mão desta conversa que estou a fazer. Porque, repare, nós não podemos, enquanto Estado, exigir uma carga fiscal que é verdadeiramente exagerada às famílias e às empresas e, depois, por outro lado, não nos proporcionarmos, em termos de prestações sociais, aquilo que os portugueses merecem e têm efetivamente direito. Seja no acesso à saúde, seja na qualidade da escola pública, seja no acesso à habitação, seja até nos salários dos trabalhadores que quisessem funções públicas. E nós sabemos hoje que há demasiadas carreiras em protesto com o Governo, com o Estado, se quiser, porque se sentem desvalorizados, desmotivados. E é possível responder a essas carreiras de que está a falar? Em que prazo? Isso até ao verão, como propõe, por exemplo, o líder do Partido Socialista? Eu creio que quem nos está a ouvir e tem ouvido o líder do Partido Socialista, imediatamente se lhe levanta uma pergunta, que é como é que o líder do Partido Socialista exige ou propõe que até ao verão se resolvam, como disse, várias necessidades de várias carreiras, que são evidentes, algumas delas provocadas por instituiças criadas pelo próprio Governo do Partido Socialista, mas a pergunta é como é que o líder do Partido Socialista exige que até ao verão se resolva o problema das pessoas quando, nos últimos oito anos, ele esteve num Governo que não os resolveu. Mas isso quer dizer que não é possível responder? Eu ainda não estou a dizer isso, estou a dizer outra coisa. Estou a dizer que há aqui uma espécie de esquizofrenia política. Como é que alguém que fez parte do Governo que cessou funções há meia dúzia de dias exige agora outro Governo que resolva o problema em três meses que eles não foram capazes de resolver em oito anos? É algo que erraia até alguma, enfim, hipocrisia política, se quiser, porque quem esteve num Governo com funções de grande relevância? Quem esteve no Partido Socialista com grandes funções de relevância nos últimos oito anos? Quem não conseguiu resolver o problema da vida das pessoas? Quem os gerou, de resto, portanto, não só não resolveu, como os agudizou, vem agora dizer que devem ser resolvidos com urgência até ao verão. Ora, isto não faz sentido e ninguém entende isto, e tenho a certeza absoluta que os portugueses que nos estão a ouvir e que ouvem o líder do Partido Socialista acharão, no mínimo, estranho. Ora, isto não significa que nós, como já anunciamos nós, o Governo de Portugal, nós, Assembleia da República, mas sobretudo o Governo, e esta é uma matéria clara de governação, não exceto desde já, como já anunciou, as negociações com vários setores de atividade da Administração Pública para poder resolver problemas salariais e outros que têm a ver com várias carreiras no Estado. Então, provavelmente, essa solução só será vertida no próximo Orçamento de Estado. É isso que está a dizer, porque é preciso tempo para essas negociações, nomeadamente polícias e médicos. E professores, já agora, e técnicos e oficiais de justiça. Há muitas carreiras na Administração Pública. Será só no próximo Orçamento. Eu não estou a dizer que será no próximo Orçamento de Estado. O que eu estou a dizer é que, em primeiro lugar, é preciso fazer essa negociação. E, em segundo lugar, isso é uma matéria que compete ao Governo decidir como é que a pode resolver. Não compete à Assembleia da República, nem muito menos me compete a mim, no exercício das funções de líder parlamentar. Agora, aquilo que eu devo fazer é alertar os portugueses para esta espécie de contradição quase insanável do Partido Socialista, que exige ao Governo que tomou posse há meia dúzia de dias que resolva em três meses o que não resolveu em oito anos. Eu, sinceramente, não consigo perceber. E creio que ninguém percebe, sinceramente. Se alguém daqui me conseguir explicar, eu ficaria agradecido. Não se pode definir um calendário para responder a essas carreiras? Eu creio que, assim que se iniciem as negociações com os diversos setores, é evidente que deve haver uma calendarização e o Governo não deve portular essas negociações e deve cumprir aquilo que foram os nossos compromissos eleitorais, assumindo, precisamente, a resolução desses problemas. Mas é possível responder ao Partido Socialista desta maneira, que até ao verão essas negociações podem ser terminadas e que, entre essa altura e antes do orçamento do Estado, poder responder às carreiras? Veja, eu não sei se é possível ou não. O Governo terá que responder a isso e é para isso também que se virá o debate de programa do Governo. Mas, no fundo, o que me estão a colocar em cima da mesa é a frase mais conhecida do Estado-Jual do Partido Socialista, que, no fundo, se propõe a viabilizar um orçamento retificativo. Vamos diretamente ao assunto para resolver alguns problemas que ele elenca, como aqueles que ele acha que devem ser resolvidos. Em primeiro lugar, convém lembrar que o Partido Socialista perdeu as eleições, que há uma nova maioria no Parlamento e há um novo Governo, e há um programa eleitoral que teve mais votos que os outros todos. E, portanto, a quem compete governar é ao PSD, com o CDS, porque ganhou as eleições. E, agora, há o Governo que é um Governo de Portugal, que não é um Governo partidário, é um Governo de todos. Mas o Estado-Jual do Partido Socialista tem afirmado que está disponível para aprovar um orçamento retificativo. Vejam bem, mais uma vez, quase contradição insanável que isto encerra. Como o próprio nome indica, um orçamento retificativo retifica o orçamento que está em vigor. De quem é o orçamento que está em vigor? É do Partido Socialista. Foi o orçamento aprovado pelo Governo do Dr. António Costa, a que Pedro Nuno Santos pertencia. E o Pedro Nuno Santos propõe-se, como se nada fosse, como se isso fosse menos do que aprovar um orçamento de um Governo que está a governar, a aprovar um orçamento retificativo. Então vamos começar pelo início. O que o Dr. Pedro Nuno Santos devia estar a dizer aos portugueses neste momento era assim. Eu peço desculpa. O Partido Socialista era um mau Governo, tinha um mau orçamento, e este novo Governo tem o meu apoio para corrigir os disparatos que o Partido Socialista fez. Por isso é que o Dr. Pedro Nuno Santos se propõe, pelos vistos, a aprovar um orçamento retificativo. E eu saúdo a responsabilidade do Partido Socialista. E essa responsabilidade advém não só do resultado eleitoral, da composição que o Parlamento hoje tem, mas advém também, devo dizer, de uma responsabilidade histórica dos dois maiores partidos do Arco de Regulação em Portugal, do PSD e do Partido Socialista. No dia 29 de março, deu uma entrevista à CNN, em que, questionado sobre se o bloqueio no Parlamento empurrava o PSD para negociações com o PS, respondeu, não tenho dúvidas, quero delugar com todos os partidos, em especial com o PS. A ADE, o Governo da ADE, a maioria de que faz parte, querem, em especial, delugar com o PS, ao final com todos, todos, todos. Em que é que ficamos? Isso é muito claro. Essa minha frase é o espelho do que eu acabei de dizer agora. A responsabilidade maior pela estabilidade governativa cabe, em primeira linha, ao Governo. Sejamos absolutamente claros. É ao Governo que compete governar bem para que não haja crises políticas. Veja que, já agora, maiorias parlamentares não significam estabilidade política. Eu acho que isso está aos olhos de toda a gente. O Governo do Dr. António Costa era um Governo de maioria absolutíssima e esburou-se em dois anos e motivou uma grande crise política e uma grande instabilidade política. O que significa que não é por não haver uma maioria absoluta que as legislaturas não se devam cumprir, como já aconteceu no passado. Porquê que essa minha frase é o espelho que eu acabei de dizer? Por uma razão. Porque a responsabilidade maior cabe sempre ao maior partido da oposição. E o maior partido da oposição é o Partido Socialista. E, por isso, creio que o Partido Socialista é chamado à razão, é chamado à responsabilidade para garantir também a estabilidade política. Dito de outra forma, nós não queremos que o Partido Socialista seja situação. Não estamos a pedir ao Partido Socialista que governe com o Governo. Não é esse o papel que cabe à oposição. E, já agora, não cabe ao Parlamento governar. Que não se transforme o Parlamento numa espécie de Governo 2 ou de Governo Sombra. Porque a quem compete governar é o Governo que emana do Parlamento. Mas pede-se ao Partido Socialista que tenha um juízo construtivo como nós queremos ter de diálogo e de colaboração com o Partido Socialista, mas também com todos os partidos. E, por isso, respondendo exatamente à sua pergunta, é mesmo com todos, todos, todos. Eu quero, enquanto líder parlamentar, falar com todos os parlamentares para poder fazer o quê? Repito, resolver a vida das pessoas. E, portanto, eu quero lhe dizer de forma muito clara. Eu tanto dialogarei com o Chega como com o Bloco de Esquerda, com a Iniciativa Liberal, com o Partido Socialista, com o PAN ou com o LIVRE. E espero não ter esquecido nenhum. E, portanto, é com todos mesmo. Porque é assim que deve acontecer na dialética parlamentar. Mas porquê que o PSD não faz esse exercício de chamar à responsabilidade, por exemplo, o Chega? Porque se o Chega votar a favor do próximo Orçamento de Estado, o assunto fica resolvido entre os dois. Tem votos deficientes. Sim, mas quem lhe diz que não fazemos? Não tenho ouvido. Sim, mas é muito claro. Vamos lá ver. Se eu estou a dizer que nós iremos dialogar com todos os partidos. Se eu lhe estou a dizer... É possível, então, que convencer o Chega a votar a favor do próximo Orçamento de Estado? Eu devo dizer que o meu ponto de partida é que acho possível convencer todos. Sinceramente, se o Orçamento for bom, se o Orçamento for um Orçamento que resolva... Todos ao mesmo tempo não é possível, porque há posições muito diferentes, não é? Sabe que ainda... Isto é curioso, porque eu venho, como sabem, numa Conferência de Líderes que decorreu hoje. E nós fizemos uma única votação na Conferência de Líderes. E essa votação teve, por exemplo, de um lado, o PSD, o CDS, o Chega, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. E, do outro lado, o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal. Vamos lá ver uma coisa. Mas acha que essa votação... Não, eu quero dar este exemplo, porque ainda por cima era uma questão de... Não é de entendência, era uma questão substantiva de composição de comissões no Parlamento, mas... Nós não temos de estar estanques. Não temos de estar presos à ideia de que só porque somos da oposição nós vamos votar contra. Sobretudo numa composição parlamentar como esta. Eu sei, e vou diretamente ao assunto, eu fui daqueles que defendi, em circunstâncias muito diferentes, que o PSD, mesmo sem conhecer um orçamento, devia dizer que votava contra. Porquê? Porque havia uma maioria absoluta no Parlamento. E, portanto, as águas desse ponto de vista têm de ficar claras. Mas eu também sou do Partido que viabilizou quatro orçamentos de Estados ou um governo minoritário do Partido Socialista. Porquê? Porque a composição do Parlamento era outra e a responsabilidade deve ser, efetivamente, outra. E é essa responsabilidade a que todos os partidos devem ser chamados. A minha dúvida é se a AD não fala do Chega como um parceiro também, porque aconteceu o que aconteceu com a eleição do Presidente da Assembleia da República, em que, aparentemente, o Chega se tornou um parceiro não confiável. É por isso que a AD não faz um desafio direto ao Chega, porque não é confiável ou acha que é um parceiro confiável. Não, deixa-me dizer-lhe de forma muito clara. A AD fala com todos. Quem está a dizer que nós não falamos é a Helena, não sou eu. Não, estou-lhe a perguntar agora se é um parceiro confiável. Eu não consigo ser mais claro do que o que tenho sido. Nós vamos falar com todos. Eu, às vezes, acho, sinceramente, que nós, no discurso político, não me levem a mal dizer desta forma. Mas as senhoras jornalistas e os seus jornalistas querem que nós digamos coisas diferentes daquilo que respondemos anteriormente. Eu não posso ser mais claro. Se eu digo que vou falar com todos, todos devem ser chamados à responsabilidade. Chamam a atenção para a responsabilidade especial do Partido Socialista por ser o maior partido de posição e pelos deveres históricos que tem do ponto de vista da nossa democracia. Não significa que eu não entenda que o PSD no Parlamento deve falar com o Chega também para viabilizar o Orçamento de Estado. Mas a minha dúvida é. E outros instrumentos legislativos. Mas depois do que aconteceu com a eleição do PAR, a minha dúvida é se considera que o Chega é um partido confiável para se negociar, quer que seja. Eu creio que o Partido Chega nas negociações que nós teremos que fazer, como teremos que fazer com todos os outros partidos, mostrará se é confiável ou não consoante aquilo que forem as negociações e as posições que vai assumir. Da forma como se tem comportado agora, ainda não formulou um juízo. Ouça, nós estamos a iniciar a legislatura. Ainda não houve uma medida legislativa aprovada, portanto, quer dizer... Mas eu queria mesmo que o foco desta nossa conversa fosse a vida das pessoas, porque independentemente de que construções parlamentares possa fazer para aprovar instrumentos legislativos, o mais importante é resolver a vida das pessoas. Mas para isso precisa a ADE e o Governo precisam de um apoio parlamentar que não é suficiente com o PSD e o CDS. É verdade isso. Sim. Agora veja, Susana, o que eu estou a dizer é o seguinte. Quando no Parlamento se discutir venha da ADE, venha do Governo, venha do Grupo Parlamentar do PSD ou de outros matérias que são essenciais para resolver, mais uma vez, o problema da vida das pessoas, porquê que não havemos de construir maiorias para poder resolver isso? Vamos lá ver. Se o praticamente... O julgamento, deixe-me só terminar, é que depois o julgamento são os portugueses que fazem. Que é isto? Nós queremos recuperar o tempo de serviço dos professores. É um compromisso eleitoral. Algum partido no Parlamento está contra? Eu ainda não ouvi ninguém colocar-se contra. Havia o Partido Socialista que entretanto mudou de líder e mudou de opinião. Nós queremos usar um Serviço Nacional de Saúde forte, que seja a base do Sistema Nacional de Saúde, mas que tenha complementariedade designadamente do setor social para podermos termos rapidamente um programa de emergência que procure assegurar a medicina familiar a todos os portugueses e que permita recuperar o tempo de atraso brutal nas consultas e nas cirurgias. Há quem está contra isto? Poder-me a dizer ah, podem estar. Há aqui alguns complexos ideológicos de alguns partidos que entendem se o setor social... O Partido Socialista não o acompanha o Chega, talvez. Vai ter que dizer isso. O Partido Socialista vai ter que dizer que prefere que as pessoas não tenham médico de família ou que não tenham uma cirurgia ou uma consulta a tempo porque acham que só o Estado é que pode prestar o cuidado. Tem que dizer isso. E depois os portugueses avaliam. O Partido Socialista tem que dizer se é contra ou não a negociação e depois a eventual decisão Mas aí parece que o PSD também só conta com o PS, não é? Não, porquê? Eu não estou... Vamos lá, ver outra vez. Eu não consigo dizer isto de outra forma. O Partido Socialista é o maior partido oposição. E, portanto, quando me perguntam sobre o Partido Socialista eu respondo sobre o Partido Socialista. Querem que me perguntasse se o Chega é a favor ou contra isto ou o PAN ou o LIVRE? Falaremos à vontade. Eu ponho-lhe ao contrário. A proporção de deputados não é a mesma, não é? Dê? A proporção de deputados não é a mesma. Agora, é evidente que as mesmas questões que colocam o Partido Socialista colocam-se aos outros partidos. Isso é evidente. Gostaria de passar para outro tema e perceber como é que o grupo parlamentar do PSD vai votar o projeto de instalação de comissão de inquérito parlamentar ao designado caso das gêmeas brasileiras e que envolve o Presidente da República. Como é que se vai posicionar o PSD? Tanto quanto sei há uma predisposição do Partido Chega para apresentar uma comissão de inquérito. Nós não conhecemos nem o texto nem o objeto dessa comissão de inquérito mas adianto de forma muito clara que atendendo àquilo que foram as audições já realizadas em sede de parlamento na anterior legislatura. face àqueles que foram os conhecimentos públicos já prestados por vários intervenientes mas sobretudo àquilo que é uma investigação em curso por parte do Ministério Público sem ter ainda conhecimento do teor do texto e sem ter discutido esta matéria no seio do parlamentar parece-me evidente que o PSD será contra a instalação dessa comissão de inquérito. Então vamos ter uma comissão de inquérito potestativa. Não sei isso é um problema do partido que vier a propor. O que eu quero é deixar muito claro e se ela vier a acontecer o PSD participará nos trabalhos da comissão parlamentar de inquérito como é evidente era só o que faltava nós somos institucionalistas e respeitamos as decisões do parlamento sejam elas quais forem não somos como outros e alguns de grande responsabilidade no regime que já vinham a indicarem deputados para comissões nós não fazemos isso mas esta nossa posição não significa que achemos que não há matérias que devem ser esclarecidas que não devem ser apuradas consequências criminais mas para apurar consequências criminais é o Ministério Público que compete se não é ao Parlamento e portanto já houve inquirições parlamentares já houve esclarecimentos por parte do Presidente da República e de ex-membros do Governo do Partido Socialista parece-me evidente que há contradições em alguns factos foram apresentados no que diz respeito a membros do Governo do Partido Socialista a conversa da Secretária e do Secretário de Estado parece-me sem querer apontar o dedo absolutamente ninguém só vê contradições nos membros do Partido Socialista sim eu não vi mais contradições absolutamente no Presidente acha que admite que seja chamada a responder algumas questões eu creio que o Sr. Presidente da República foi absolutamente claro se houver questões que devem ser formuladas ao Sr. Presidente da República que sejam vamos lá ver ninguém está mesmo acima da lei ninguém mesmo nem eu nem as senhoras nem o Sr. Presidente da República e quem exerce admite que possa o Presidente da República responder por escrito foram colocadas foram colocadas questões se a Comissão Parlamentar quer dever a ser formulada é o normal funcionamento das instituições quer dizer isso não tem não vejo nisso nenhum drama agora o que eu entendo o meu entendimento enquanto Presidente Parlamentar do PSA é que não se justifica uma Comissão Parlamentar no inquérito para este caso porque está a decorrer uma investigação no Ministério Público e nós devemos ter mesmo cuidado na banalização do instrumento do inquérito parlamentar porque ele deve ser valorizado ele é importante tem servido muitas vezes para o apuramento de factos circunstâncias e responsabilidades de coisas que aconteceram com relevância no país mas não o devemos banalizar e por isso é que eu acho que é preciso repare nós hoje temos no Parlamento já três iniciativas propostas por três partidos para o Comissão Parlamentar sobre a descontratada há uma sobre a privatização da ANA do Partido Comunista Português que também não deixo de notar que vem com oito anos de atraso creio eu ou mais quase dez anos de atraso é de facto uma coisa extraordinária que o Partido Comunista Português só agora se lembrou devia haver uma comissão parlamentar de crédito à questão da privatização da ANA e depois há uma do Bloco de Esquerda sobre o funcionamento de uma entidade reguladora portanto sobre a ERC e depois há outra do PAN sobre um negócio que envolveu grupos de comunicação social e que tem conexões com a do Bloco de Esquerda embora a do Bloco de Esquerda seja sobre a entidade reguladora e portanto três comissões de inquérito já quer dizer eu acho que nós enfim devíamos proteger também as instituições eu não estou fazendo um juízo de valor sobre aquilo que é capacidade de iniciativa legislativa de cada grupo parlamentar cada um assume as suas responsabilidades e eu não tenho nada a dizer sobre isso mas do meu lado eu tenho que fazer o meu discernimento e o meu juízo e sinceramente quanto ao caso como foi colocado a minha opinião é essa e esta iniciativa do Chega mostra exatamente o quê? que a intenção é chegar ao Presidente da República Marcelo Abel de Sousa não me leva a mal convidem o Dr. André Ventura para uma entrevista e perguntem eu não vou julgar a intenção do Chega creio que numa versão muito mais benévola creio que o Chega tem dúvidas sobre o que aconteceu e quer um esclarecimento mais cabal que acha que ele só é alcançável por uma comissão parlamentar de inquérito eu não eu acho que esse esclarecimento que o Chega pretende pode ser alcançado e deve ser alcançado pelo Ministério Público e pela sua investigação a ideia que há é que o PS não quer a comissão de inquérito ou passa pelo menos essa ideia porque para proteger membros do governo socialista e o PSD para proteger o Presidente da República do meu lado eu vou recusar liminarmente essa ideia em primeiro lugar o Sr. Presidente da República não precisa que ninguém o proteja porque o Sr. Presidente da República o mais alto magistrado da nação é um cidadão à margem dos partidos e portanto não me compete enquanto grupo parlamentar do PSD defender o Sr. Presidente da República ele também não se coibe de dizer o que quero do PSD e da vida política em Portugal por ter sido o Presidente do PSD como eu também não coibirei nunca se tiver que discordar o Sr. Presidente da República relativamente a alguma posição não é isso está em causa e eu repito ninguém está mesmo à margem da lei se o Partido Socialista não quiser esta comissão de inquérito porque quer proteger os membros do governo há então aí eu faço um julgamento político mas eles que o assumam agora não tenho também de fazer este juízo de valor a priori aquilo que eu digo é muito simples há uma investigação criminal em curso há um inquérito aberto pelo Ministério Público já houve inquirições no Parlamento diz-me assim mas o Chega continua a achar que devem ser inquiridas mais pessoas muito bem que as chamem no âmbito da Comissão de Saúde e depois se não então atingir os resultados que pretendem com essas audições então se volta a avaliar a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito mas esse é um caminho que compete ao Partido Chega a nós compete-nos votar de uma maneira ou de outra Há pouco falou que não cabe ao Parlamento governar quem governa é o Executivo acha que há risco de coligações negativas no Parlamento algo que acontecia quando os governos eram minoritários e portanto e que nós não nos lembramos se calhar o expoente máximo em 2009 na famosa Sexta-feira negra em que a oposição toda incluindo o PST reverteu 11 diplomas do governo de Sócrates o que lhe pergunto é acha que há esse risco? Risco há perante a composição do Parlamento eu espero que haja também o bom senso e a responsabilidade política de todos os grupos parlamentares é preciso também que fique claro que para que haja uma coligação maioritária negativa ou seja para que um diploma possa ser aprovado sem ter a concordância da minha bancada da bancada do PSD o que é que tem que acontecer? Toda a oposição juntar-se Não é preciso toda basta o Chega e o PS e o Partido Socialista portanto o Chega e o Partido Socialista dirão o que querem fazer sobre essas matérias e mais uma vez eu lá estarei para avisar denunciar e os portugueses para julgar Acha que isso seria contra a natura o Chega e o PS entender isso? Ou é muito estranho muito estranho muito improvável Pelo que eu tenho ouvido no espaço público português creio que é altamente contra a natura e muito improvável mas eu não digo que não possa acontecer eu já vi de tudo portanto não parece que isso seja agora sinceramente o país vive momentos de grande dificuldade não vale a pena dizermos isto de outra maneira as pessoas estão mais pobres nós precisamos de virar a página do empobrecimento e o empobrecimento é nos salários decorre dos impostos excessivos que empresas e cidadãos pagam decorre daquilo que o Estado Social não é capaz de atribuir às pessoas nós continuamos a ter portugueses com pensões de miséria nós assistimos a uma fuga sem par dos nossos jovens para os países sobretudo da Europa Central há tanto e tanto para fazer no país e nós vamos entretendo com os jogos partidários da Assembleia da República eu parece-me que não é isso que os portugueses esperam de nós e não levem a mal a expressão não é para esse peditório que eu quero dar e que o grupo aumentado parece-me que é dar Vamos avançar como é que viu os elogios de Pedro Passos Coelho a André Ventura esta segunda-feira felicitando o líder do Chega pelo bom trabalho que tem vindo a fazer na Assembleia da República Olha, confesso que estou a ser absolutamente franco confesso que nem sequer tinha conhecimento desses elogios é a opinião do Dr. Pedro Passos Coelho e acho muito bem se é a opinião dele que eu tenha exteriorizado sem problema absolutamente nenhum Não causa desconforto à direcção do PSD? Porquê? Porquê? Por causa da posição do PSD? Eu posso responder já Não, não causa desconforto nenhum Mas só queria perceber o que é que podia causar desconforto Não causa desconforto absolutamente nenhum Não é a primeira vez que o Dr. André Ventura fala do Pedro Passos Coelho Não é a primeira vez que o Dr. André Ventura aproveita algumas declarações do Dr. Pedro Passos Coelho para dizer Estão a ver? Até o Dr. Pedro Passos Coelho concorda connosco coisas que são absolutamente algumas delas óbvias e evidentes que qualquer português comum não é preciso ser esquerda ou direita podiam acompanhar Mas isso faz parte do jogo político e do jogo partidário por parte do Dr. André Ventura Eu não convivo com isso com muita naturalidade Mas o que eu pergunto não é o Dr. André Ventura é o Dr. Passos Coelho porque ele vai falar e felicitou André Ventura em público pelo bom trabalho que tem vindo a fazer na Assembleia da República e deixou o conselho de que gostava que o PSD se entendesse com o Chega Ele disse isso assim? Olha, não me leva mal É que sabe que ele não disse isso assim não sabe? Não falou em partidos Mas todas não entendiam Mas espera vamos por partes Felicitou André Ventura pelo bom trabalho que tem desenvolvido na Assembleia da República Já respondi a essa matéria É a opinião do Dr. Pedro Passos Coelho respeito imensamente como sabem o Dr. Pedro Passos Coelho creio que posso dizer que temos uma relação de amizade e portanto era só que faltava que eu não respeitasse a opinião dele Ponto, parágrafo Segundo a segunda parte da pergunta é que não creio que o Dr. Pedro Passos Coelho tenha dito isso dessa forma No fundo o que o Dr. Pedro Passos Coelho creio eu quis dizer ponho sempre esta ressalva porque a interpretação das palavras pode não ser autêntica não é mais do que aquilo que eu aqui disse eu estou disponível para na dialética parlamentar como deve ser dialogar com todos os partidos e creio que foi isso que o Dr. Pedro Passos Coelho quis dizer mas não é a interpretação autêntica das palavras porque não sou o próprio e acha normal que um ex-líder e ex-prime-ministro venha uma semana depois da tomada de posse apresentar um livro não apresentar um livro de falar desta forma que foi visto como uma tentativa de pressionar o PSD aproximar-se mais do Chega do que olhar só para o PS e pressionar só o PS está a ver, Helena mas deixa-me dizer-lhe quem viu as coisas assim foi os olhos quem quis ver assim o que é que aconteceu esta semana? um ex-prime-ministro foi apresentar um livro alguém sabe há quantos tempos está agendada a apresentação deste livro? primeira pergunta alguém tem noção que se quem marcou a apresentação deste livro sabia que a posse do governo ia ser no dia anterior ou sequer que ia haver eleições legislativas toda a infabulação já foi criada à volta disto foi de propósito falar a apresentação de um livro por parte de um primeiro-ministro eu bem sei encheu horas do comentariado político tranquilo encheu horas das televisões das rádios bem quer dizer mas eu não sou diretor de comunicação de nenhum órgão de comunicação social eu sou um ator político e portanto eu atuo politicamente no sentido espero eu sempre de resolver o problema concreto da vida das pessoas não acha que isso enfraquece muito bom primeiro-ministro enfraquecer o primeiro-ministro esta relação e esta ligação de André Joutinho deixe-me só responder isto que é importante porque mas enfraquecer o primeiro-ministro porquê? um ex-primeiro-ministro que apresenta um livro enfraquece o primeiro-ministro é esta lógica de construções políticas honestamente ou eu não percebo nada de política e pode ser esse o caso vamos ser honestos os três e com quem nos está a ouvir pode ser eu que não percebo nada disto mas eu acho que isto não diz nada à vida das pessoas dizer-se que um ex-primeiro-ministro apresentou um livro com um conjunto de textos de vários autores que confesso que eu não conheço o livro não tive sequer ocasião ainda de o ler mas que segundo li e dou-vos a minha palavra não é sequer desvalorizar nem o livro nem os autores nem a circunstância é o que é é o facto dos dias que temos tido não ter dado para estar atento a tudo é o facto que é um livro que valoriza a família é um livro que valoriza o núcleo familiar e a família ouça eu devo lhe dizer não há ninguém que valorize mais o instituto de família do que eu quero dizer assim de forma muito clara e acho que o Estado quero lhe dizer deve purnar por defender sempre os valores das famílias seja que tipo de família for acho que a família é um núcleo essencial da nossa sociedade mas a verdade é que a direcção do PSD não esteve na apresentação do livro não é? ó Susana eu não fui convidado eu não sei se o primeiro-ministro foi convidado ou não mas provavelmente o seu primeiro-ministro terá mais coisas que fazer do que ir à apresentação do livro digo eu que não sei numa semana em que ainda por cima estávamos a trabalhar como sabem ou estavam a trabalhar na apresentação do programa do governo nós queremos ver coisas onde elas não existem eu acabei de dizer a minha visão sobre o Instituto de Família amanhã vai encher o comentariado político depois de sair esta nossa entrevista e ser ouvida vão durante o fim de semana inteiro os comentadores dizerem epá o Hugo Soares falou e isto diminuiu o primeiro-ministro porque o Hugo Soares veio defender o Instituto da Família o Hugo Soares pôs em causa acha que há um risco de Passos Coelho se Luís Montenegro não conseguir aprovar o seu orçamento de haver algum golpe interno ou de Passos Coelho de voltar a querer liderar o PSD em primeiro lugar eu vou lhe dizer estou muito convencido queria aqui repetir que o orçamento do Estado será aprovado em negociação em diálogo com todos os partidos que têm assento parlamentar não não há risco absolutamente nenhum de o país mudar de primeiro-ministro nem o PSD de liderança isso não existe isso é outra enfabulação quer dizer o PSD traz eleições brevemente porque acaba o mandato e qualquer candidato se pode apresentar e pode ser candidato à liderança todos os candidatos até eu não me parece que seja razoável atendendo às circunstâncias que são comumente conhecidas o PSD tem um presidente que de resto deixe-me dizer o PSD tem um presidente eleito que teve três atos eleitorais três atos eleitorais eleições para o governo regional da Madeira onde o PSD ganhou e ganhou com larga margem eleições para o governo regional dos Açores onde o PSD ganhou e ganhou com larga margem sobre estas duas eleições recordo-me de dizerem que havia até uma excessiva presença do líder nacional do partido nas duas campanhas eleitorais ora se houve uma excessiva presença também se lhe deve ser atribuído os méritos pelo resultado e assim tivemos eleições relativas que não ganhávamos desde 2015 há 10 anos e também ganhou portanto o pecúlio eleitoral deste presidente do PSD creio que fiz a ver a questão de o assinalar porque deve ser assinalado porque ganhou todas as eleições em que participou como líder do partido governar em duodécimos não poderá ser uma possibilidade já falou disso já admitiu isso deve ser quem? eu? o Hugo Soares sim não estou a dizer que não tenha falado desdramatizou disse que não seria o problema não seria a queda do governo o que eu disse foi que o chumbo do orçamento de Estado não determina por si a queda de um governo não falei da governação em duodécimos isso disse de facto e não determina o que determina a queda do governo é uma decisão do seu presidente da república ou do próprio chefe de governo que se pode demitir agora em relação ao presidente da república temos um precedente não é? sim sim temos um precedente que ele tinha avisado de resto que se o orçamento de Estado não fosse aprovado que fazia dissolver a Assembleia da República não era só substituir o governo era dissolver a Assembleia da República desta vez não avisou isso é um sinal de que poderá não ter o mesmo entendimento no caso de o orçamento do Estado de não ser aprovado desta vez não sei essa pergunta deve ser feita ao seu presidente da república mas o que é que espera o PSD? mais uma vez eu sou ator político e o que eu vou fazer é com que o orçamento seja aprovado essa é a minha ambição acha que vai conseguir mesmo? acho mesmo sinceramente com franqueza mas é por uma razão porque é preciso resolver a vida das pessoas nós precisamos mesmo de aumentar salários nós precisamos diminuir os impostos sobre os mais jovens nós precisamos diminuir os impostos sobre a classe média nós precisamos urgentemente de ter um Serviço Nacional de Saúde que acuda às pessoas nós não podemos ter mais em Portugal a meia ou quase no fim do ano letivo alunos sem professores na escola nós não podemos ter mais em Portugal professores desmotivados nós corremos o risco daqui a 10 anos não termos professores para os nossos alunos isto não é dramático eu creio que é e é isto que o orçamento deve visar o orçamento é de facto uma escolha política onde se decide como se vai resolver o problema das pessoas atribuindo despesa à resolução daqueles problemas e a forma de receita do Estado também para cobrar nós não podemos ter as empresas afogadas em impostos quem é que paga salários em Portugal? o Estado e as empresas as empresas para pagarem melhores salários devem pagar menos impostos nós temos que ser atrativos para captar investimento estrangeiro nós estamos a perder investimento para os países do leste da Europa são tantas as preocupações tantas as questões para resolver que sinceramente eu não vejo como é que o orçamento não pode ser aprovado o orçamento tem que ser aprovado ainda bem que tu com essa na parte do IRC não é? porque no outro dia o doutor Luís Marques Mendes dizia que se a diminuição do IRC ficasse de fora do orçamento do Estado isso até poderia ajudar a que o PS se aproximasse da maioria isso é possível que uma lei autónoma possa quer dizer legislar a baixa do IRC e deixar o resto olha Susana para o orçamento do Estado vamos voltar quase ao início da nossa conversa no programa de governo hoje apresentado eu não tive a ocasião de o ler todo como sabem foi apresentado há minutos e eu entretanto vim aqui para esta nossa entrevista creio que estará certamente a diminuição do IRC porque é uma proposta do programa eleitoral da audiência democrática e nós os compromissos que assumimos eles são também isto é importante também porque é assim que se recupera o prestígio das instituições são para cumprir e portanto para respaldar no programa do governo e há um propósito na descida do IRC em primeiro lugar como eu estava a dizer tornar a nossa economia mais competitiva nós precisamos de captar investimentos estrangeiros para criar riqueza e pagar melhores salários e nós temos um propósito que é diminuir gradualmente como sabe dois pontos percentuais ao ano o IRC tenho ouvido várias vezes o secretário-geral do Partido Socialista discordar até porque achava que isso poderia pôr em causa até as contas públicas e que só beneficia as grandes empresas o que não é verdade como é evidente é tão evidente que até permite uma expressão até aleija quer dizer é tão notório que atinge todas as empresas para um IRC que não sei como é que se pode dizer que só beneficia as grandes empresas mas por outro lado há outra razão que é a de que nós em 2013 creio fizemos 2013-2014 agora não consigo precisar nós fizemos uma descida de um acordo com o Partido Socialista já agora de reduzir precisamente o IRC dois pontos percentuais a ideia era ir reduzindo uma medida com um espelho muito parecido com esta e o que é que aconteceu a receita escala aumentou nós baixamos a taxa de imposto e a receita aumentou porquê? porque a economia cresceu mais porque as empresas pagavam menos impostos criavam mais riqueza e portanto eu creio que é uma medida essencial mas como a Susana colocava a questão quero voltar ao início o Partido Socialista é contra mas o Chega é a favor e aí pode abrir-se uma porta claro quer dizer não pode ser mais evidente e claro do que isto mas então deve ser apresentado em separado eu não estou a dizer que deve ser porque é mais fácil ser aprovado não extrapolem das minhas palavras aquilo que eu não estou a dizer também creio que não foi isso estava a tentar fazer leitura sinceramente não quis no fundo é para dizer o seguinte os partidos vão ter que se colocar na discussão agora o meu ponto é é possível já que estamos a falar do Partido Socialista foi assim que a questão foi colocada o Partido Socialista fazer aprovar ou chumbar um orçamento do Estado que pode terminar ou não o fim de uma legislatura porquê? porque a composição parlamentar é a que nós conhecemos por causa da descida dos impostos sobre as empresas eu ia só questionar determinar a queda da legislatura porque lá nenhum diz pronto mas muito bem tal e qual então vamos dizer assim mas pode pôr isso em causa porque foi a pergunta que me fizeram há bocado a não aprovação do orçamento aliás quando se diz este governo pode não ir até ao fim é um governo com uma maioria muito pequena no Parlamento e pode não cumprir a legislatura é precisamente por causa da aprovação dos principais instrumentos relativos designadamente do orçamento de Estado não estou a extrapolar nada que não tenha vindo a ser dito estou a ser até concreto mas a minha pergunta é é assim tão determinante para fazer aprovar um orçamento de Estado a descida dos impostos sobre as empresas o Partido Justo pode entender que sim é legítimo deve dizê-lo deve dizer ao país eu vou votar contra este orçamento de Estado porque ele prevê a descida dos impostos sobre as empresas é assim esta é a democracia a ADN ou o Luís Montenegro não exagerou ao falar em forças de bloqueio e em deixa-nos trabalhar porque ainda nem sequer começou a legislação como dizia há pouco como o Soares dizia há pouco a propósito do Chega de que ainda nem sequer começaram a trabalhar portanto era cedo mais para tirar relações sobre o comportamento do Chega se era fiável ou não pergunto-lhe o mesmo sobre o PS por que razão não é um exagero antes de se alguma coisa mostrou este início da legislatura foi o problema na eleição do Presidente da Assembleia da República e a força de bloqueio aí não foi o PS não foi o exagero que volta a perguntar foram os dois foi uma coligação negativa foi uma coligação negativa então não foi mas depois houve uma depois resolveu-se mas houve uma coligação negativa não houve quer dizer houve uma votação mas o PSD negociou com o PS o PSD não negociou com ninguém o PSD falou com todos os partidos se quiser chamar a isso uma negociação pode chamar eu não tenho problema nenhum no uso da expressão mas queremos voltar a esse dia até um dia importante porque é bom que fique claro o líder parlamentar do PSD falou com o líder parlamentar do Partido Socialista e falou com o líder parlamentar do Chega mas o candidato José Pedro Aguiar Branco que era candidato a presidente da Assembleia da República procurou ele próprio falar bem antes da votação informando que era candidato por uma questão de cortesia e pondo-se num plano de isenção o maior possível para o exercício do cargo que se candidatava foi ele próprio que pediu à direção do grupo do PSD conversou comigo sobre isso para ser ele a falar com o secretário-geral do Partido Socialista e ligou-lhe e o secretário-geral do Partido Socialista não lhe atendeu o telefone e ele deixou uma mensagem escrita a dizer que o estava a contactar para aquele efeito e não teve retorno e falou com o deputado Francisco Assis que é alguém de grande responsabilidade no Partido Socialista ainda no dia anterior à eleição portanto esse mito que alguns quiseram criar e sobre o qual o PSD não deu pressupositório é verdade o PSD não entrou na historia mediática daquele dia não não entrou mas fizemos-o propositadamente se calhar com leituras e percepções dos portugueses erradas mas aquilo que eu estou aqui a dizer é factual isto aconteceu deixem-nos trabalhar que é uma frase que o ex-prime-ministro que o ex-prime-ministro usou no seu terceiro mandato ou seja depois de uma série de anos a governar não é um exagero Luís Montenegro começar a fazer esta queixa não fez queixa nenhuma vamos lá ver o que o primeiro-ministro disse no discurso de posse é que esperava que não houvesse forças de bloqueios e que lhe permitissem trabalhar que lhe permitissem governar isto não é uma queixa isto é uma constatação nós sabemos todos vamos lá ver passamos os dias a dizer que é preciso diálogo é preciso consenso é preciso humildade é preciso construir pontos e eu comecei esta entrevista precisamente por aí se isso não acontecer pode acontecer porque nós não fomos capazes de as construir é um facto ou pode acontecer porque há forças de bloqueio que não querem que o governo governe e se isso acontecer foi isso que o primeiro-ministro disse espero que não haja forças de bloqueio tão simples quanto isso não parece que seja que lhe seja dada uma carga tão relevante no discurso político do primeiro-ministro na tomada de posse como aquela que me colocou mas eu percebo a pergunta e por isso também quis deixar aqui clara a nossa posição Outro assunto concreto é a privatização da TAP o PS já vai dizer que é contra a privatização total da TAP e avisou que não iria apoiar no Parlamento uma opção desse género portanto qual é que será o modelo de privatização da TAP que defende e vão contar com quem se então vão contar com chega Eu ainda não vi o programa do governo creio que mais uma vez lhe digo creio que a privatização da TAP deve lá estar está lá sim foi um compromisso obrigado foi um compromisso que nós assumimos e portanto Mas não define o modelo nem o calendário Muito bem eu não tive ainda ocasião de ver agora há uma coisa que me parece evidente também que é eu sou da TAP já conheço todas as posições ao Partido Socialista aliás o país já conheceu todas as posições a TAP estava privatizada o Partido Socialista nacionalizou a primeira uma parte depois totalmente e o último governo do Partido Socialista anunciou a privatização e muitas vezes se falou da privatização de mais de 50% do capital nunca foi muito claro creio eu então eu posso estar aqui a cometer algum erro depois vem o polígrafo desmentir-me mas eu julgo que o Partido Socialista chegou a assumir o Partido Socialista liderado pelo secretário-geral António Costa a privatização agora nesta última fase de mais de 50% do capital até porque eu não o vejo vamos lá ver qual é o interesse de algum investidor de entrar para o capital social da TAP se não for para ter uma maioria que lhe permita gerir e administrar a empresa isto parece-me evidente e é evidente para qualquer investidor e para qualquer português e portanto o Partido Socialista diz que é contra a privatização total mas é a favor se o Estado ficar com 5% para dizer que tem 5% de uma companhia aérea não devemos fazer este debate eu acho que as coisas têm que ser colocadas com frontalidade as posições de cada um devem ser assumidas a posição do Partido Socialista é essa eu terei oportunidade espero eu de no Parlamento perguntar então o que é que o Partido Socialista entende? que o Estado deve ficar com uma bandeirinha de 5% no capital social da TAP é o suficiente para os senhores aprovarem a lei? se houvesse uma lei do Parlamento se isso tivesse que ser discutido no Parlamento ou os senhores acham que deve ser 10, 11, 9% e para quê? e vamos fazer esta discussão mas eu acho que nós não devemos dramatizar estas coisas isto é a dialética parlamentar e é a dialética democrática a funcionar Outro tema de justiça há um caso sim que envolve o atual Ministro das Infraestruturas como é que comenta estas buscas na Câmara Municipal de Cascais uma semana depois da tomada de posse do Governo e que envolve um Vice-Presidente do PSD e que é também Ministro das Infraestruturas mas deixa-me dizer-lhe com muita franqueza está-me a dar uma grande novidade mesmo está-me a dizer que o caso envolve o Engenheiro Miguel Pinteluz eu gostava que me explicasse porque é que envolve o Engenheiro Miguel Pinteluz porque Miguel Pinteluz é Vice-Presidente da Câmara de Cascais mas a Susana tem informação de que a investigação recai sobre o Engenheiro Miguel Pinteluz é que eu não tenho é muito curioso vejam bem quando há uma investigação numa autarquia deixe-me dizer-lhe desculpe lá quando há uma investigação em qualquer Câmara deste país em qualquer Câmara deste país diz que está em investigação a Câmara YZ por atos deste ou daquele neste caso em concreto pelas poucas notícias que eu tive ainda acesso não se sabe sequer muito bem o que é que está em causa mas o que está a dizer é que a investigação é sobre o Engenheiro Miguel Pinteluz que nem sequer era Presidente da Câmara quando eu já vi declarações do seu Presidente da Câmara a dizer o que está em causa são gatos da minha responsabilidade desculpem lá eu não aceito isto nós estamos mesmo a acabar com isto e isto é o regime desculpa Susana deixe-me dizer até o fim nós vamos mesmo um dia ter apenas pessoas impreparadas que não têm responsabilidades ou não tiveram responsabilidades políticas no passado a assumir cargos de governação e de responsabilidade eu estou a dizer isto porque nós temos mesmo que ser todos rigorosos nós partidos políticos da extrema esquerda à extrema direita aos partidos do arco da governação mais moderados à comunicação social veja bem no dia em que houve buscas a uma Câmara Municipal nós não podemos dizer que essas buscas foram sobre o Engenheiro Miguel Pinteluz que hoje é ministro porque ele na altura era vereador da Câmara eu nunca havia conselho de destino lá de nenhum em Câmara Municipal nenhuma mas como é que interpreta que esta notícia das buscas por parte da Polícia Judiciária surgem numa altura em que o Governo apresenta o programa do Governo no mesmo dia eu já hoje disse três ou quatro vezes nem me fica bem mas há pouco disse essa pergunta deve ser feita ao Dr. André Ventura essa pergunta deve ser feita ao Sr. Presidente da República não pode pedir para comentar essa pergunta deve ser feita ao Ministério Público e à Polícia Judiciária porque entenderam que hoje era o dia que deviam fazer essas buscas por alguma razão eu não sou dado a teorias da Constituição estava anunciado que hoje era o dia do problema do Governo sim e o Ministério Público entendeu que devia ser hoje essas buscas o Ministério Público o tempo do Ministério Público não é o tempo da política eu respeito muito os tempos autónomos das investigações criminais é assim que deve ser não faço nenhuma leitura sinceramente dir-me-á mas Augusto Soares gostaria que não tivesse sido hoje porque o Governo estaria a passar melhor as medidas que quer fazer aprovar para mudar a vida das pessoas como eu gosto de dizer claro que gostaria então não era um dia mais limpo do ponto de vista comunicacional se nós não tivéssemos as buscas numa Câmara Municipal era agora não sou eu que decido não sou eu que escolho não sou eu que tenho o poder da investigação criminal em Portugal e a investigação criminal em Portugal segue os seus caminhos autónomos como deve ser há outro inquérito que também está aberto e que visa o Primeiro-Ministro por causa da sua casa em Espinho já há vários menezes que foi aberto e ainda não se sabe o desfecho portanto diria que também aqui estão com alguma ansiedade a espera que o Ministério Público tome uma decisão não nenhuma 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 ansiedade mesmo vamos lá ver nós eu creio sinceramente porque isto depois está tudo interligado e não foi por acaso que o Governo fez disso uma prioridade logo no discurso chamado de posse questão do combate à corrupção e designadamente de procurar o diálogo com todos os partidos creio que de resto foi logo uma prova de grande humildade e de grande abertura ao diálogo com todos os partidos mas isto dito nós também devemos ter consciência do seguinte quando um inquérito é aberto nós somos todos muito lestos a criticar a justiça mas quando um inquérito é aberto é sinal que a justiça está a funcionar seja contra quem for é a normalidade da justiça a funcionar há uma denúncia abre-se um inquérito investiga-se muitas vezes no decurso da investigação para proteção bem sabemos que ninguém olha para isto assim mas é assim que é para cautelar os direitos dos cidadãos há até constituição de arruídos e depois o Ministério Público decide ou arquivar ou acusar muitas vezes acusa enganando-se não conseguindo demonstrar a fundamentação da sua acusação porque ela depois ou cai na instrução ou as pessoas são absolvidas ou então são condenadas isto é o funcionamento da justiça ainda bem que assim é mas pode causar ruído de meio do caminho claro que pode é evidente que pode imagino que é arruído o primeiro-ministro neste caso o que é que aconteceria quais as consequências políticas ao primeiro-ministro eu sinceramente acho que nós vivemos um tempo em que nos estamos todos a deixar condicionar demasiadamente por aquilo que é o normal funcionamento das instituições é a justiça a funcionar não há drama nenhum naquilo que aconteceu hoje em Cascais com todo respeito pode-se achar meu Deus buscas da polícia judiciária a própria expressão buscas é uma expressão parece que andam a vasculhar segundo as notícias foram buscados documentos relacionados com operações de contratação pública para poderem fazerem uma investigação perante uma denúncia que foi efetuada é assim com a normalidade mas eu digo isto e creio que é público das minhas posições passadas sobre todas as situações sejam no PSD ou no Partido Socialista e isto não invalida um combate esta um combate firmíssimo à corrupção era só o que faltava é isso que mina as credibilidades das instituições a confiança dos cidadãos nos políticos que criam um conjunto de privilégios injustificados que são altamente imorais e que devem ser combatidos agora devemos encarar o funcionamento da justiça com a normalidade uma última questão um último tema Luís Montenegro tem defendido ainda como líder da oposição do PSD tem defendido o referendo à eutanasia foi algo que também já defendeu em tempos essa ainda é uma possibilidade em que ponto é que estamos? É muito fácil não consta o do programa eleitoral não consta o do programa do governo não é uma questão que se coloque em cima da mesa e como sabe de resto há uma decisão pendente no Tribunal Constitucional que nós não sabemos que é qual vai ser Sim mas e o que é que vai fazer a uma regulamentação que está pendurada no Ministério da Saúde ou a maioria Como sabe estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional sobre essa matéria e depois da decisão do Tribunal Constitucional o governo tomará uma posição Mas a questão do referendo à eutanasia pode ser suscitada não pelo grupo parlamentar do PSD mas por outro pode o PSD ter que se confrontar com uma decisão se apoia ou não e nesse caso qual é que poderá ser? Se o PSD vier a ser confrontado com essa posição terá uma posição neste momento não está confrontado com ela E essa posição não é do líder do PSD? Não será do líder do PSD? Não sei porque quer dizer não sei é evidente que o líder do PSD é o líder do PSD de determinadas orientações políticas votarão a liberdade de voto é isso? Não, eu nem sequer quis dizer isso o que eu quis dizer é que nós não estamos confrontados com nenhuma opção pôs aqui uma questão que também é evidente que é o PSD sempre teve liberdade de voto nessas matérias por exemplo mas não é uma questão que se coloque eu não quero que é colocá-la porque eu não estou confrontado com isso estamos à espera de uma decisão do Tribunal Constitucional nenhuma posição sobre essa matéria está no programa eleitoral da AD nem no programa do governo portanto para nós não é uma questão que se coloque agora nem é uma questão prioritária para a governação porque ainda por cima é uma decisão do Tribunal Constitucional à espera Está terminado este Hora da Verdade estivemos à conversa com Hugo Soares líder parlamentar do PSD regressamos na próxima semana este programa teve a ajuda técnica de Carlos Schmidt e a gravação vídeo de Marta Michal